Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Os economistas continuam a reduzir as projeções para o PIB em 2013. O relatório Focus desta segunda-feira mostrou a quarta queda consecutiva nas estimativas, que agora preveem um crescimento de 3,19%. Ainda assim, para a equipe de análise do CIT, é provável uma retomada no crescimento dos lucros das empresas do Ibovespa em 13%. A projeção não considera a Eletrobras, que foi utilizada pelo governo, como ferramenta para cortar os preços da tarifa de energia. Os analistas Stephen Graham e Nicolas Riva apontam quatro pontos para sustentar a análise. Primeiro, para o CIT, as maiores contribuições em termos do crescimento devem vir de situações de reestruturação nas quais a demanda doméstica é menos importante do que outros fatores. As perdas da Petrobras no ano passado, por exemplo, que foram motivadas pelo fator cambial em sua dívida, não devem se repetir. Além disso, as siderúrgicas devem se beneficiar da queda no preço da eletricidade, redução na carga tributária sobre a folha de pagamento e barreiras menores às importações. Segundo, os bancos podem ter um crescimento moderado na carteira de crédito, mas um controle maior de custos pode compensar. As construtoras devem trocar as margens apertadas e estouros de orçamento pela progressiva contabilização de lucro ao longo do ano. No consumo, a Brasil Foods deve se concentrar no lucro após conseguir terminar o grosso da reestruturação no ano passado. Terceiro, esse é o único ponto que traz um risco para a projeção. Embora o Ibovespa tenha subido 12% desde a mínima registrada em meados de novembro do ano passado, o humor dos investidores não é bom, por conta da sensação de que a economia brasileira talvez esteja estacionando ao invés de reagindo. Quarto, o Citi, contudo, contesta essa conclusão e se a economia tiver um melhor desempenho, existe espaço para surpresas positivas com o aumento do lucro. E agora mais duas análises que mexem com os mercados hoje. O JP Morgan reduziu o preço-alvo aos ADRs da Petrobras, que correspondem às ações ordinárias, de US$ 26 para US$ 25. Os papéis que representam os preferenciais tiveram o preço-alvo elevado de US$ 23 para US$ 25. A recomendação continua em neutra. Segundo os analistas, a revisão se dá após a percepção de um volume maior de importações do que era previsto inicialmente. E o Banco BES reduziu o preço justo da TIM de R$ 11 para R$ 10,50, mas manteve a recomendação de compra. Para os analistas, o desconto das ações na Bolsa em relação aos concorrentes não parece justificado. Bom, esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá.